Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Nova Iorque e participou hoje de um evento do jornal Financial Times. Temer falou sobre as reformas estruturais que o governo vem fazendo para garantir mais segurança aos investidores. As senhoras e os senhores sabem que encontram no Brasil um destino seguro para fazer negócios. Temos um povo criador, criativo, um povo trabalhador, temos instituições sólidas e naturalmente parceiros confiáveis. O Brasil acumula ao longo do tempo características que o tornam especialmente atrativo para investidores de todas as partes do mundo. Nós somos, historicamente, um espaço de estabilidade, distante de focos de tensão geopolítica. Nós estamos em paz com nossos vizinhos há mais de 140 anos. Nós somos uma sociedade plural, marcada pela tolerância e pela abertura ao outro. E estes, convenhamos, são, nos dias que correm, bens escassos. Nosso desafio maior tem sido devolver ao Brasil o rumo da responsabilidade do crescimento e do desenvolvimento. É o que temos feito. Já o ministro Moreira Franco falou sobre o programa de parceria de investimentos. Segundo ele, as novas regras estabelecidas pelo governo para licitações e concessões criaram um ambiente de concorrência e mais atrativo para os investidores. Mudamos todo o ambiente regulatório, mudando prazos, garantindo a previsibilidade para que os investidores pudessem se organizar, fazer suas análises de risco. Demos tempo suficiente. Obrigou-se que toda a documentação fosse publicada, não só em português, mas em inglês e espanhol, para que todos tivessem acesso ao mesmo tempo às informações mais abertas. Definiu-se um prazo mínimo entre a publicação do edital e a realização do leilão. E, sobretudo, se procurou criar um ambiente de concorrência. E a imprensa nacional também está acompanhando a viagem do presidente Michel Temer aos Estados Unidos. Os destaques de hoje foram para o seminário promovido pelo Financial Times e a assinatura do Tratado para a Proibição de Armas Nucleares. Na internet, a mídia brasileira destacou queda dos juros e o resgate da confiança no Brasil pelos investidores. Ainda nos Estados Unidos, o presidente Michel Temer se manifestou por uma rede social sobre o atendimento a brasileiros atingidos pelo terremoto de ontem no México. O presidente disse que continua unido na corrente global de solidariedade ao povo e ao governo mexicano, em especial às famílias das vítimas. Temer disse ainda que o serviço consular está de plantão na cidade do México para auxiliar os brasileiros. O Itamaraty disponibilizou os telefones de plantão do consulado que aparecem aí na tela. O núcleo de assistência a brasileiros do Itamaraty em Brasília pode ser acionado também por e-mail dac.itamaraty.gov.br que a gente coloca aí na tela. Vamos voltar então às notícias do Brasil. O governo está realizando em todo o país a Semana Nacional do Trânsito. Você acha que a sua escolha faz diferença no trânsito? O Denatran sabe que sim. Sete dias para sensibilizar e orientar com campanhas e eventos educativos quem precise estar atento o ano todo. Esta é a ideia central da Semana Nacional do Trânsito. Ela reforça a discussão do trânsito seguro junto com toda a sociedade. Com o tema Minha Escolha faz diferença no trânsito, a Semana Nacional deste ano quer lembrar motoristas, pedestres e ciclistas de que a escolha correta pode evitar acidentes e salvar vidas. É com pequenos comportamentos que se geram grandes resultados. Sejam positivos, sejam eles negativos. Então cabe cada um dentro da sua esfera de atuação agir de uma maneira segura para preservar não só a sua própria vida, mas a vida de todos os brasileiros. E quem está no trânsito, seja de carro ou a pé, deve fazer as escolhas certas. Como no caso dos pedestres, usar a faixa de segurança para atravessar a rua e para os motoristas esquecer o celular na hora de dirigir e jamais assumir o volante depois de consumir bebidas alcoólicas. Nossas decisões, nossas escolhas podem salvar vidas. A senhora acha que faz as escolhas certas no trânsito? Acredito que sim, faço, com certeza. Vou ter que deixar aqui, porque eu não posso estar usando o celular, senão vou levar multa, já levei duas. No volante? Nunca. Nunca, nunca. Está desligado. Entre os anos de 2014 e 2015, o número de mortes em acidentes de trânsito diminuiu 11% em todo o país, passando de quase 44 mil para cerca de 38 mil mortes, segundo o Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. As reduções foram mais significativas nos acidentes com automóveis, com queda de quase 24%, e nos atropelamentos, com diminuição de cerca de 21%. Entre os motociclistas, também houve redução da mortalidade, em quase 5%. Pelos números, mais de 5 mil vidas foram poupadas em todo o Brasil. Para que a violência no trânsito mantenha essa tendência de queda, um dos instrumentos é a conscientização. Em São Paulo, estado onde uma pessoa morre no trânsito a cada 90 minutos, o DETRAN e a Polícia Militar escolheram as crianças como multiplicadoras e montaram em um parque da cidade uma grande tenda com exposição de viaturas, oficina de desenho e uma mini cidade, onde os futuros condutores podem aprender as regras de trânsito, brincando. Já vai ter essa consciência desde cedo que praticar um trânsito seguro é importante. A gente quer, cada vez mais, que esses números caiam e que chegue a zero. A gente precisa estar salvando vidas. Augusto, de 6 anos, veio com o pai conhecer o espaço, recebeu dicas dos policiais e aprendeu as primeiras lições de trânsito. Para quando for andar aqui, o pedestre estiver passando, tem que parar. Passeio divertido e educativo para Augusto e também para o pai dele. A gente já começa a educar, mostrar a importância de respeitar as leis, semáforos, fiscalização, guardas e o próprio pedestre, que é o mais importante. Isso aí. A Bolsa de Valores vem marcando uma série de recordes nas duas últimas semanas. E hoje, o índice fechou acima dos 76 mil pontos pela primeira vez na história. A Petrobras foi uma das empresas destaques do dia. A Bovespa é a maior bolsa de valores da América Latina. E o índice Ibovespa é o indicador sobre desempenho das ações negociadas. Bom, e nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.